Galera, esse vídeo aqui é pra galera mais velha e saudosa, nostálgica e pra galera mais nova também que gosta de jogo divertido. Vou explicar rapidinho o contexto, a gente vai jogar Taxi Chaos, jogo lançado no dia 23 de fevereiro de 2021 pra Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch e já jogando aqui no Playstation 5, mas são retrocompatível com o Play 4, beleza? É um jogo inspiradíssimo no Crazy Taxi, que era um game muito famoso aí no início dos anos 2000 no Sega Dreamcast, que era super divertido, tinha modo arcade e tudo mais. Então vamos checar juntos porque a minha curiosidade de ver um sucessor espiritual falou bem alto e a diversão desse jogo era muito sensacional, tenho boas lembranças dele. Enfim, vamos que vamos, deixa aquele like aí, a gente traz jogos diferentes, jogos novos todos os dias aí e deixa também a sua inscrição, um monte de gente ainda não é inscrito e tá perdendo, né cara? O objetivo é a gente conhecer jogos, etc. Então, like é de graça e ajuda a gente a chegar em mais pessoas, deixa aí e vamos lá. Temos o modo arcade, o modo profissional, o percurso livre, os troféus e as opções do jogo, eu vou no modo arcade. Podemos escolher Vini ou Cleo, ok? Vamos de Vini? Beleza. Carros diferentes, a gente só tem um táxi pra começar, anotem que o jogo tá traduzido aí no português, mas o carro é o King Vick, o táxi amarelo padrãozão. Boa escolha. Vai lá, New York City. Ok. O básico, dirija pela cidade e procure clientes marcados com este ponto, pare na área azul indicada, atenda ao cliente, dirija até o destino, ganhe grojetas extras ao fazer acrobacias pelo caminho, larga o cliente lá, deixa ele ali, seja rápido pra ganhar mais dinheiro e tempo. É isso. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1, tente pegar o máximo de clientes antes do seu turno acabar. Vamos pegar essa pessoa aqui, que inclusive é acrobata, como a gente pode ver, né? Vamos lá, segura pra carregar o impulso. A gente chama o impulso do táxi? Ah, parece que tem meio que um mitro. Ai, meu Deus. Tem que seguir a seta ali, velho. Nossa Senhora, passando embaixo do caminhão, tá de boa. Vambora. Agora a gente tem que ouvir essa musiquinha rolando lá no fundo. Opa, opa. Entrega aqui, ó. Entrega a pessoa, entrega a pessoa. Beleza. Ótimo. Temos 75 segundos pra poder pegar mais pessoas. Vamos pegar esse jovem aqui com cabeça de bicho. Sunset Pier. Já partiu. Poder me derrubar no Sunset Pier? Beleza, velho. Isso está mantendo extremo para o time de Protein T. A gente dirigiu olhando pra trás, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido, galera. Tem que ser frenético. Tem que entregar clientes. Ah, meu Deus. Eu passei. Não, deu bom, deu bom. A seta já está masquando aqui. Dá pra virar aqui na frente também. Temos 104 segundos, galera. Pra chegar até o pier. Já pula aqui. Ih, rapaz. Tentei pular pra passar a parada e não deu. Mas calma. Meu Deus, cara. O cara está peidando no meu carro, cara. Que respeito é esse que não tem mais nas pessoas ultimamente aí, ó. Fica aí, ó. Beleza. 47 segundos pro próximo, cara. Essa outra pessoa aqui. Vamos ver. Eu não estou sabendo se a gente está ganhando bônus, velho. Ah, ganha sim, ó. 50 segundos. Vambora, vambora, vambora. Esse aqui quer ir pro cinema, velho. Turistão, ir pro cinema. E aí você vai desbloqueando carros. Você vai desbloqueando outras coisinhas. Ao longo do jogo, eu jogo mais simples, né, velho? Mas, ao mesmo tempo, lembra um pouco da nostalgia do Crazy Taxi. Opa, os caras são acrobatas. Sai da frente do carro aí, ó. Isso aí. Foi uma febrezinha momentânea. Eu lembro que eu jogava o Crazy Taxi... Opa, pegou. Jogava na locadora, cara. Ó, tem essa pessoa aqui agora. Aí, ó. Ganhamos 5 segundos pra levar ela pra onde tem que levar, cara. Vai lá pro parque. O monumento do parque. Opa! Não tem água não, meu filho. Isso. A água é psicológico. Vamos lá. Isso. Cuidado. O monumento tá quase logo ali, ó. Já tamo aqui, ó. Já chegou. Isso. Deixa lá, incrivelmente, esse monumento aí. Maravilha. Tem uns 20 segundos pra achar outra pessoa pra aumentar ali, ó. Tem outra pessoa ali, velho. Vem cá. Ai, meu Deus. Beleza. Essa aqui tá querendo ir na quadra de basquete, velho. Vamos sair do Central Park Cover. Ó, clica aqui, clica aqui. Maravilha. Eu gostaria de um carro que pulasse, cara. Ali, ó. Tá bem... Ai, meu Deus do céu. Oito segundos. Vai, 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 vai. Isso, entrega ela. Beleza. 6 segundos. Tem uma pessoa aqui na frente. 5 segundos, 4 segundos. Vai, 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 vai. 20 segundos pra entregar o cara. Meu Deus. Vamos lá. Não tem nitro, não tem tubo, não tem nada. É uma run corrida aí. Ganhamos 9 mil dólares em alguns minutos aí de táxi. O que prova que o negócio de táxi está melhor do que nunca nesse jogo, né? Caraca. Vai, vai, vai. Meu Deus. Cidade inspirada em Nova York, né? O táxi inspirado em Nova York. Deu ruim, galera. Quer dizer, deu bom, talvez, né? 9.631 dólares e 43 centavos. E o tempo total foi 3 minutos e 14. Foi o nosso melhor tempo pessoal. Deve ter como melhorar isso daí. Ter os caras viciados já, né? Que beleza. Então, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Dessa vez, ó. Modo profissional. Classificação de 4 ou maior pra desbloquear esse modo jogo. Tá, então a gente precisa ir no arcade primeiro para desbloquear. Vamos com a Cleo, ó. E aí não tem nada de carro novo, ó. Joga 5 missões no modo arcade pra desbloquear e tal. Beleza, então. Vamos com o mesmo carro. Pessoa diferente. Vamos ver se a gente tem a sorte agora. Boa. No Playstation quase não tem loading, né? Não sei se tá se beneficiando ou se o jogo é assim em todas as plataformas. Se eu for pra carregar um busque-busque, cara, R2 e L2. Tem que levar o cara pro cafezinho lá na frente. O cara é loucaço, ó lá. É claro que vai encher essa galera aqui, galera, mas você tem também personagens específicos com histórias específicas pra você entregar, tá? Vamos lá. É o que a gente chama de sucessor espiritual aí, né? Pegou mais ou menos a ideia que os caras botaram no lugar e nunca mais voltaram com ela, né? E resta saber se a sociedade está pronta para esse tipo de coisa, porque o jogo parece que pegou literalmente a ideia do Crazy Taxi e até o momento eu não tô vendo se ele inova em alguma coisa. Opa, pula aqui, ó. Opa, gastamos mais tempo do que o necessário aqui com essa manobra, hein? E às vezes alguns jogos funcionam em determinado período e outros... Ih, rapaz, quebramos? Fique com o troco, senhor animal! Olha, tem o cara ali na frente pra gente poder pegar. Às vezes alguns jogos funcionam em determinado período da vida, né? Que a sociedade tá de um jeito, as pessoas querem determinadas coisas. E às vezes em outros momentos não. As pessoas entendem e falam, ah, não é esse tipo de jogo que a gente quer não. Hoje a gente quer, por exemplo, Battle Royale e por aí vai, né? E tá tudo bem. As pessoas vão tentando trazer jogos diferentes pra poder agradar a galera e, com isso, lucrar, né? Aí, aí, aí. Ô, polícia, foi mal! Ali, ó, combo 0x por pegar um atalho, mas a gente não pegou atalho, né? A gente te mandou mal. Vamos lá, tá quase aqui, cara. Parece Times Square, né? Literalmente. Wide World Theater. Beleza, deixa esse cara aqui e parece que a gente tá pior do que a gente... Olha, mais um cliente aqui do lado. A galera não para de querer ir pros lugares, velho. Beleza, vambora. Música empolgante, né? Eu imagino que hoje em dia seja muito mais complicado colocar música licenciada nesse tipo de jogo. E a gente agradece, porque música licenciada é flag certo no YouTube. Mas a música é empolgante aí. Um dos grandes chamativos do P.S. Taxi era, se não me engano, Offspring, a trilha sonora, né? E era aquela coisa meio praiana e tudo mais. Pelo que eu me lembro. Esse aqui é mais novaiorquino. Vambora, meu filho! Vou te levar no parque, falta 500 metros. Vamos pegar um atalho aqui, ó. Passar por cima desse negócio aqui. Show de bola com 0x. Eu não peguei atalho, cara. Tem que pegar a manha do jogo. Até agora a gente só tá dirigindo. Isso, passando prédio aqui. Isso aqui, ó, é VIP. Ih, rapaz, temos 7 segundos restantes. Vamos lá. Entrega a pessoa, véi. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não! Caraca, cara. Ok, conseguimos 3 estrelas ao mesmo tempo. Dessa vez foi apenas 7.484 dólares na nossa corrida. Meu Deus do céu, cara. Que tenso. Show de bola. E, pessoal, esse foi Taxi Chaos. Sucessor espiritual aí do finado Crazy Taxi do Dreamcast da SEGA. Pra você que gosta de jogos antigos, gosta de uma nostalgia, de reviver clássicos, pode ser uma nova pegada. E pra você que gosta dessa parada divertida de levar a galera, ó, 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 também pode ser uma boa. Vimos que é um jogo um pouco mais simples, né? E eles estão ouvindo o feedback da galera também, então provavelmente vai rolar alguns patches aí pra poder incrementar as coisas, colocar mais gente na cidade. Enfim, né? Vamos seguir no desenvolvimento do jogo aí. Espero que tenham gostado mais do joguinho diferente aí, novo pra vocês. Um grande abraço. Valeu. Deixa seu like. Assistam outros vídeos do canal. E não dirija você as mãos. Tchau! Tchau, tchau!